Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de ensaios mecânicos Hoje a gente vai estar iniciando uma série de vídeos falando especificamente sobre o ensaio de tração Verificando algumas características relativo ao ensaio Onde a gente vai estar simulando justamente a realização de um ensaio de tração Então para esse caso a gente tem justamente aqui uma indicação de um corpo de prova base Ou seja, um corpo de prova com diâmetro útil de 10 milímetros Um corpo de prova circular, cilíndrico, com 10 milímetros de diâmetro e comprimento útil de 100 milímetros E no caso ele passou pelo ensaio de tração e atingiu justamente esses valores aqui Ele teve um alongamento até chegar a 106,5 milímetros de comprimento E teve aqui uma diminuição no que diz respeito a área onde teve a ruptura Especificamente uma ação de extricção Reduzindo esse diâmetro para 5,93 milímetros Então isso aí é o que a gente tem referente aos valores iniciais Então aqui a gente tem esse aqui marcado de azul como os valores iniciais E esse aqui marcado de vermelho como os valores finais Então a gente teve o alongamento e a diminuição obviamente da área onde ocorreu a ruptura Que nesse caso aqui caracteriza justamente a extricção Então teve essa diminuição aqui para o diâmetro de 5,93 milímetros Aqui ao lado a gente tem justamente o diagrama representando essa característica do ensaio Então a curva que o diagrama representou foi justamente essa aqui Esse é o diagrama tensão-deformação Então ele está com base aqui na sua escala horizontal A taxa de deformação com a unidade de milímetro por milímetro Que é justamente a taxa de deformação Ou ligado à taxa de deformação E aqui as unidades estão equivalentes a 10 elevado a menos 3 Então o valor encontrado A gente tem que fazer essa multiplicação por 10 elevado a menos 3 No caso na linha vertical A gente tem justamente a indicação da tensão Que nesse caso aqui está a unidade em PSI E o valor equivalente para chegar à tensão em PSI É justamente multiplicar o valor encontrado por 10 elevado ao cubo Então a gente tem aí o valor em PSI Aqui tem alguns valores de conversão Que a gente vai estar utilizando no decorrer desses vídeos Bom, então é isso inicialmente Essas são as características No próximo vídeo a gente já começa a fazer as verificações Não deixe de se inscrever no canal Toda semana tem vídeos novos, valeu Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade Nos nossos vídeos da parte de ensaios mecânicos A parte de resistência dos materiais A gente está fazendo o segundo vídeo Justamente referente à série da parte de tração Onde a gente está simulando justamente O inicial de tração realizado aqui nesse corpo de prova No último vídeo a gente falou sobre as características do corpo de prova E hoje a gente vai estar justamente seguindo para analisar o diagrama Então esse diagrama Ele está representando justamente a curva Que esse elemento teve ao ser tracionado Então a gente observa aqui as indicações Do que ocorreu durante esse ensaio A gente tem essa primeira faixa aqui Nessa primeira linha aqui Que marca justamente a fase elástica do material Então ele representa justamente a fase elástica Ou seja, representa a fase que Onde o material tiver deformação Essa deformação ao deixar de ter a tensão Ela volta ao seu estado residual Ou seja, não fica uma deformação permanente E essa fase ela se caracteriza A parte final dela justamente como o limite da proporcionalidade Ou seja, nessa fase aqui elástica Tanto levando em consideração a tensão Como a deformação A gente tem uma relação proporcional Graças à relação da proporcionalidade Tratada no passado por Robert Hooke Então a gente tem essa base da proporcionalidade Então significa que durante essa transição aqui O esforço que ocorrer no que diz respeito à tensão Ele acaba sendo proporcional à deformação Com base no indicador gráfico E isso valendo para essa parte da fase elástica Ou seja, se eu tiver um esforço Vamos supor que teve um esforço de 1x Significa que a deformação Um esforço de 1x para uma deformação de 1y Significa que se eu tiver uma deformação de 2x Eu vou ter uma deformação Ou uma... Se tiver um esforço de 2x Eu vou ter uma deformação também de 2y Isso aí é equivalente à fase elástica Então a gente tem essa relação proporcional Nesse caso aqui Levando em consideração a fase elástica Ela tem esse final Chegando justamente no limite de proporcionalidade E ela entra aqui numa segunda etapa Que não ocorre em todos os materiais Ou pelo menos em alguns materiais fica muito limitado Que é justamente essa fase que é o escoamento Que é quando os grãos do material que está sendo tracionado Eles começam a romper E tendem a se reorganizar estruturalmente Quando o material está sendo tracionado Então eles tendem a ter essa nova organização Então na prática significa que Quando o material está sendo tracionado Chega uma hora que Quando entra nessa fase da deformação plástica O escoamento de uma deformação plástica Quando ele entra nessa fase Chega uma hora que mesmo sem aplicação de força O material continua alongando Ou seja, deformando Então se você observar essa fase do escoamento A gente não tem uma oscilação tão grande No que diz respeito à força A tensão aplicada De contrapartida a gente tem aqui Um comprimento ligado à deformação Então ele tem a deformação Mas não tem esse aumento residual de força Então aí já caracteriza o início da fase plástica Aqui na sequência a gente tem No diagrama Uma fase que acontece justamente Dos materiais que é o encruamento Ou seja, os grãos tendem a se organizar Ficam achatados E consequentemente Causa essa relação de compressão nos grãos Então os grãos Dão esse aumento de resistência ao material Antes dessa ruptura E esse encruamento Ele é importante porque Ele vai caracterizar o limite de resistência Do material Vou colocar aqui marcado com esse X Então isso aqui vai representar o limite de resistência Ou seja, é até onde o material Vai ter o maior esforço possível Mas só que a gente tem que lembrar o seguinte Esse aqui é o limite de resistência Vou marcar aqui Limite de resistência É o limite de resistência Só que aqui Com a tensão que ele está sofrendo Ele já está em uma deformação plástica Então para muitos projetos mecânicos Esse limite de resistência aqui Ele não vai ser tão usual Mesmo colocando com o eficiente de segurança O limite mais usual Ele já entra como o limite Aqui da fase elástica Porque aí a deformação que ele tiver Ele tende a voltar à condição inicial Então é importante entender Que esse limite de resistência Ele faz parte do composto Mas muitos projetos não é utilizado Exemplo Materiais que vão passar por embutimento Ou seja, precisa de deformação plástica Então esse limite de resistência Já é interessante Você utilizar no projeto Mas para a maioria de situações Que você não necessita Ou não é para ter deformação plástica Isso acaba não sendo interessante Bom, e aqui no final Nessa curva decrescente Ela já apresenta aí A fase da estricção Que é quando o material já está Com os grãos realmente já partindo Como um professor meu diria No limite E aí ele tende a romper Quando chega justamente nesse ponto aqui Que é o limite de ruptura Então aí ele vai romper E encerra aí o ensaio Então aí a gente fica com os dados No que diz respeito ao ensaio realizado Bom, a gente finaliza esse vídeo por aqui No próximo a gente já começa a fazer algumas análises Referentes aos cálculos Desse material que foi ensaiado Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal Toda semana tem vídeos novos Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade Nosso vídeo da parte de resistência dos materiais Na parte de ensaios É o terceiro vídeo que a gente está fazendo Referente aqui ao ensaio de tração Simulando justamente O ensaio de tração nesse corpo de prova Então a gente no primeiro vídeo falou Sobre o corpo de prova Algumas características do corpo de prova No segundo vídeo a gente falou Sobre características do diagrama O qual a gente está simulando Que foi referente a esse corpo de prova E agora a gente vai verificar Alguns pontos específicos no diagrama No que diz respeito ao valor Ou aos valores encontrados Então vamos marcar aqui Deixa eu marcar aqui com vermelho Vamos pegar aqui aproximado mesmo Exemplo Aqui a gente tem Como a gente tinha comentado no último vídeo A relação do limite de proporcionalidade O limite da fase elástica Então a gente pode considerar aqui Aproximadamente 70 Aproximadamente 70 Na marcação E no que diz respeito à tensão Então esse 70 relativo à tensão Ele vai justamente Estar indicando aí uma base Para a gente Poder converter o valor Em PSI Então vamos pegar aqui 70 Para justamente a gente poder fazer Esse cálculo aqui Na verdade é o cálculo da tabela Para a gente poder aqui converter Então no caso A gente supondo que Esse valor Do limite Da fase elástica Sendo ali igual a 70 Limite Da fase elástica Vou colocar aqui Limite da fase elástica Então limite da fase elástica Nesse caso A gente convertendo ali o valor Já que a unidade dessa tabela Está em PSI A gente teria justamente 70 Que é o valor que está indicado Na tabela Multiplicado Por 10 Elevado à terceira Então nesse caso A gente tem um valor Convertido aí Para PSI Conforme a tabela indicada Qual a gente está aqui simulando Então 70 vezes 10 Elevado à terceira Vai dar justamente 70 mil Então daria 70 mil PSI Ou seja 70 mil PSI Representaria nesse caso aí O limite da fase elástica Para o material Conforme a gente traçou aqui Se a gente for verificar O limite de resistência Mais ou menos aqui Esse ponto aqui Ele está ali próximo Do 90 Vamos considerar aí 87 Então a gente teria Como limite de resistência Limite de resistência Limite de resistência Seria justamente 87 Vezes 10 Elevado à terceira Que nesse caso aí Daria 87 mil PSI Então seria o limite De resistência dele Se a gente quiser Verificar Exemplo No caso No que diz respeito Ao limite de ruptura Ele ficaria ali Próximo do 80 Então dá para a gente Calcular também Mas aí esses dois pontos Eu considero aí Como os principais Para a análise Do material O limite da fase elástica E o limite de resistência Que é justamente O limite ali Quando os grãos Estão no seu limite De encruamento Bom, então Vou mexer esses dois aqui E agora a gente vai verificar No que diz respeito A deformação Na deformação do material A gente pode traçar Com base nesse Limite da fase elástica O quanto é que o material Tem de deformação residual Que ele ainda tende a Retornar a sua condição base Então aqui Se a gente for fazer Esse traçado A gente vai verificar aqui Que ele está Um pouco antes do 25 Então considera aí 23 Então vamos colocar aqui Deformação Colocar aqui Deformação fase elástica Deformação limite fase elástica Então no caso Essa deformação limite Da fase elástica Ela seria justamente igual Já que a gente considerou Ali 23 A gente teria 23 Multiplicado Por 10 Elevado a Menos 3 Ou seja Vai dar o valor De unidade Milímetro Por milímetro Então 23 Multiplicado Vezes 10 Elevado a Menos 3 Dá justamente Zero Vou colocar aqui do lado Cancelar aqui É igual a 0,023 Milímetro por milímetro A unidade Só que o que acontece Nos relatórios A relação da deformação Ela vem justamente Em relação percentual Então nesse caso aí A gente tem que pegar Esse valor No caso 0,023 Milímetro Por milímetro E multiplicar por 100 Fazer justamente A relação de Porcentagem Então nesse caso aí Multiplicando por 100 Daria um percentual De deformação De 2,3% Seria No que diz respeito A essa deformação Limite A fase elástica Então A gente teria No que diz respeito A unidade direta 0,023 Milímetros Por milímetro E a gente teria De deformação Percentual De 2,3% A deformação Interessa Para a gente Aqui também É a deformação Limite Aqui do material Então essa deformação Limite Ela é importante E aí nesse caso A gente também Vai calcular ela Ela está ali Quase no centro Ali 65 66 Vamos considerar 66 Vamos considerar 66 Como essa deformação Limite No caso aqui Deformação Alongamento Colocar aqui Alongamento Colocar alongamento máximo A gente sabe aí Que é referente A ruptura Então nesse caso A gente teria 66 66 Vou colocar aqui O igual 66 Multiplicado Por 10 Elevado A menos 3 Então nesse caso aí Vou cancelar aqui Então nesse caso aí Daria 0,066 Milímetro Por milímetro Seria aí A taxa de deformação Indo para A relação De porcentagem Mesma situação Pego Esse valor De milímetro Por milímetro E multiplico Por 100 Então nesse caso aí Vai dar uma taxa De deformação E de aproximadamente 6,6% Seria aí A taxa De Deformação Então isso aí Observando os valores No grafo Com base A curva Realizada Tá bom No próximo vídeo A gente vai Fazer uma análise Referente ao percentual Do alongamento Pela medida Utilizando a fórmula E no último Quinto vídeo Para fechar A gente faz Com base na extricção Tá bom Bom é isso Não deixe de se inscrever No canal Toda semana tem vídeos novos Valeu Oi pessoal Tudo bem Hoje a gente vai estar Dando continuidade Nos nossos vídeos Aqui da parte De resistência Dos materiais A gente está fazendo Essa série de vídeos Aqui ligada A parte de tração E aí no caso A gente já fez Três vídeos O primeiro falando Sobre o corpo de prova O segundo falando Sobre as características As características Da curva O qual a gente está simulando Essa curva Referente a esse ensaio E o terceiro A gente pegou pontos Específicos Aqui do diagrama E fez os cálculos Para entender O que é que esses valores Representam E aí nesse quarto vídeo O de hoje A gente vai estar justamente Verificando aqui A deformação limite Com base Nos valores Do corpo de prova Então no caso A gente vai verificar Especificamente Alongamento A gente faz Esse com alongamento E o próximo A gente fecha Com restricção O que acontece Para a gente saber A deformação Do alongamento Um detalhe importante Antes de ir para o cálculo No gráfico A gente já sabe O alongamento Pelo valor indicado Ele está aqui 6,6% A gente vai verificar Aqui no corpo de prova Se está compatível No caso aí Você tem a relação gráfica E aí vai ter A do corpo de prova Também como tirateima Lembrando que Sempre nesses ensaios Existe um lado Muito importante Que é a confiabilidade Metrológica Então normalmente São feitos Mais de um ensaio Por liga metálica Para você ter Um resultado Confiável Com a confiabilidade maior Bom Então vamos aí Para o cálculo Do alongamento Nesse caso Para esse cálculo Do alongamento Que na verdade Ele está mais ligado A deformação Vamos colocar aqui Como um A A gente vai ter O comprimento Final Vamos chamar aqui De LF Subtraindo O comprimento Inicial Vamos chamar aqui LI Dividido pelo Comprimento inicial Que é o LI Também Então LF Menos LI Dividido por LI Então Colocando aqui Ao lado Os valores Indicados A gente vai ter Aqui o seguinte Colocar aqui o A A gente vai ter O LF Que no caso É 106,5 Menos O LI Que nesse caso É 100 E o resultado Dessa subtração Dividido por 100 Então Colocar aqui 100 Ok Então nesse caso A gente vai ter 106 menos 100 Que vai dar justamente 6,5 milímetros Então a gente vai ter 6,5 milímetros Dividido por 100 Então nesse caso Vai dar 6,5 milímetros Vou deixar só Sem a unidade mesmo Mas a gente sabe Que é milímetro Por milímetro A relação final Aqui dividido por 100 Então no caso 6,5 Dividido por 100 Vai dar igual a 0,065 Então Colocar aqui em cima Vai dar 0,065 Então aí já é a deformação Milímetro por milímetro O que a gente precisa fazer Que é o que normalmente Vem dos relatórios Multiplicar por 100 Para ter a porcentagem Então no caso 0,065 Multiplicado por 100 Vai dar igual a 6,5% De deformação Então 6,5% De deformação Então É a deformação Que a gente teve aí Com base no alongamento Ou seja Até a ruptura Alongamento final Deu essa base aí 0,065 Milímetro por milímetro E 6,5% De deformação Se a gente for comparar Aqui com o gráfico A gente vai ver Que o valor ficou próximo A gente encontrou Aí de Deformação 6,6% Porque a gente tomou Como base aqui Um traçado A gente fez aqui O traçado E identificou Que mais ou menos Ele tinha ficado ali Ficou um pouco mais Para aqui Mas ficou bem próximo Aí 6,6 Então De fato Está condizente Com o valor Calculado Tá bom É isso Não deixe de se inscrever No canal Toda semana Tem vídeos novos No próximo vídeo A gente vai estar Justamente fazendo O cálculo Relativo à Estricção Valeu Oi pessoal Tudo bem Hoje a gente está aqui Para dar continuidade Nossos vídeos Da parte de resistência E saída dos materiais A gente está fazendo Uma série de 5 vídeos Especificamente Sobre a parte de tração Hoje é o último vídeo A gente já falou Sobre o corpo de prova No primeiro vídeo Falou sobre o gráfico No segundo vídeo Falou sobre pontos Específicos Da curva Referente Ao ensaio Que a gente está simulando Aqui Ou seja Essa curvatura Em relação ao corpo de prova Esse foi no terceiro vídeo E no último vídeo O quarto vídeo A gente já fez o cálculo Aqui no que diz respeito Ao alongamento E confirmou Que com base Na curva do gráfico Os valores E hoje a gente vai estar Justamente fazendo O cálculo relativo A estricção Que a estricção Justamente Ela vai gerar No corpo de prova Essa redução Da área Ela vai gerar Essa redução Da área Na aplicação do ensaio A estricção em si Ela é caracterizada Justamente Pela fragilização Final dos grãos Antes de ter a ruptura E aí no caso Para o cálculo Da estricção A gente precisa Justamente dessa área O cálculo da estricção Vamos chamar aqui de z Então A gente vai ter z Igual A Vamos chamar aqui De si Si Aqui referente A essa área inicial Subtraindo de sf Dividindo por si Ou seja Por essa área inicial E aí no caso O diâmetro inicial Aqui no caso É 10 milímetros Ou seja Colocar aqui ao lado 10 milímetros A gente precisa Converter para a área Então nesse caso Aqui a gente pode Utilizar Pi r ao quadrado Então vou colocar aqui 3,14 já Como pi Multiplicado pelo Raio ao quadrado Que no caso É 5 ao quadrado Então 5 ao quadrado Vai dar 25 25 vezes 3,14 Vai dar 78,5 Então 78,5 milímetros Quadrados É A área desse Diâmetro inicial Ou seja Esse resultado aqui É igual Ao si Que a gente Vai utilizar daqui a pouco Então ela é igual Ao si O que a gente precisa Da área final O diâmetro final Aqui ficou 5,93 Então a gente Precisa encontrar Essa área também Então a gente vai ter 3,14 Multiplicado Pelo raio ao quadrado Então a gente vai ter 5,93 Dividido por 2 Que é o raio Vai dar 2,965 Ao quadrado Então nesse caso Fazendo essa Fazendo essa potenciação Que é o quadrado Que vai dar 2,965 Ao quadrado Vai dar aproximadamente 8,79 Que multiplicado por 3,14 Vai dar igual a 27,60 27,60 Milímetros Quadrados Então Aí a gente tem O que representa O SF A área final Então A gente tem agora Os dois valores Que nos interessam E aí no caso A restricção É um resultado Que normalmente Também vem Nos relatórios De tração Então aqui no caso A gente vai ter o Z Que vai ser igual Ao SI O SI Agora a gente já sabe Que é 78,5 Subtraindo Dessa área Dessa área Final Que é 27,60 Dividindo Por 78,5 Então a gente vai ter O 78,5 Também Com base Para Dividir Então 78,5 Subtraindo De 27,60 Vai dar igual A 50,9 Que dividido Por 78,5 Vai dar 0,64 Então Vamos colocar aqui do lado Colocar aqui Só a seta Pronto Aqui está bom Então a gente vai ter 0,64 Milímetro Por milímetro Que nesse caso A gente multiplica Também por 100 E aí vai dar Uma taxa De deformação De 64% Então aí A gente tem A relação Da Da Estricção No que diz respeito A A deformação Que ocorreu Na unidade base De milímetro Por milímetro E a nível percentual Só multiplicar O 0,64% Que nesse caso Deu 64% De deformação Então aí A gente tem Os valores Ligados Ao ensaio geral Então no que diz respeito A esse ensaio geral A gente tem justamente Essa base Caso você necessite Converter Valores Tem aqui Base Justamente Para Converter Então no caso Como a relação Base Do gráfico Da IPSI No que diz respeito A tensão É só fazer A conversão Mas nesse caso A gente já está Com todos os valores Calculados É isso Não deixe de se inscrever No canal Toda semana Tem vídeo novo Valeu Oi pessoal Tudo bem Hoje a gente vai estar Dando continuidade Nos nossos vídeos Aqui da parte De resistência Dos materiais Hoje a gente vai Só estar apresentando Um cálculo Referente a Esforço De cisalhamento Bom Então vamos lá Um pino de trava Com 10 milímetros De diâmetro E com a indicação De resistência De carga De 320 N Por milímetro Quadrado E usando Um fator De segurança De 1,5 Em um ensalto De cisalhamento Indique no caso Qual é a força Que o mesmo Suporta em KGF Em quilograma Força Então o que a gente Tem aqui descrito A gente tem As barras E a gente tem Justamente um pino Que está sendo Que está sofrendo Esse esforço De cisalhamento Esse pino Ele traz Consigo Uma carga Já parametrizada De esforço E essa carga Parametrizada Justamente De 320 N Por milímetro Quadrado Ou seja A tensão Limite Que ele Suporta Então nesse caso O que acontece Com base Nessa tensão Limite Que ele suporta Observe Que tem aqui Um fator De segurança 1,5 Então esse pino Ele pode suportar Até essa carga De 320 N Por milímetro Quadrado No que diz respeito A sua secção Transversal Ligado Ao esforço De cisalhamento Só que nesse caso A gente Utiliza Esse fator De segurança Fazendo justamente Com que o projeto Ele tenha Uma garantia maior Então nesse caso O fator de segurança É de 1,5 Então a gente vai Primeiro passo Aqui é pegar 320 N Por milímetro Quadrado Dividir por 1,5 Ou seja A força De resistência Dele cai No projeto Na indicação Do projeto Era 320 E cai aqui Para 213 N Por milímetro Quadrado Então fica esse Sendo o valor De aplicação Da força E do pino Então significa Que a gente Cria uma margem De tolerância Para uma maior Aplicação de força Só que para o projeto A indicação É essa aqui Porque a gente Já está colocando Ali o fator De segurança Então isso depende Muito do mecanismo De normas específicas Para a utilização Desse fator De segurança Mas aí no caso A gente está Indicando Esse fator Então nesse caso Aqui A gente tem o fator Referente ao material E tem aqui O valor de carga Referente ao material E aqui a gente Tem essa tensão Já com essa correção Dando mais garantia O projeto Porque a gente Vai estar indicando Que ele Suporta 213 N Por milímetro Quadrado Bom Então nesse caso Já que Essa É a tensão Que vai ser indicada No projeto A gente agora Precisa calcular A área Já que o diâmetro Do pino É de 10 milímetros 10 milímetros A gente precisa Encontrar essa área Então aqui no caso A gente tem 10 milímetros Para encontrar a área Só utilizar PR ao quadrado Ou seja Para encontrar a área Então a gente vai ter 3,14 vezes 5 ao quadrado Ou seja O raio De 10 milímetros Então a área Desse pino Vai ser de 78,5 milímetros Quadrados Ou seja É a área Da secção transversal Que vai estar justamente Sofrendo Esse esforço Então essa área Aqui específica E no caso Como o objetivo É justamente saber A força Que ele vai suportar O que a gente Precisa fazer agora Já que a gente Tem a tensão A tensão aplicada E a área É só Multiplicar a tensão Pela área Por que? Ele resiste 213 newtons Por milímetro quadrado E qual é a área? A área não está em milímetros quadrados 78,5 milímetros quadrados Ou seja Se ele resiste 213 newtons Por milímetro quadrado Significa que Para o total Dessa área A força de aplicação limite É de 16.746 newtons Ou 16,746 kN Então nesse caso É a força aplicada Só que a gente Precisa converter Para KGF Para converter Para KGF É só Dividir por 9,81 Então a força De aplicação Vai ser 1.707,61 KGF Tá bom Então é essa aí A força final Que esse pino Ele suporta Tá bom Não se inscrever no canal Toda semana tem vídeo novo Valeu